Música Salve rapaziada, suave, eu sou Reverse e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada tamo aqui com mais um Animes Guerra E mano, no final daquele vídeo que eu gravei, tá ligado, do primeiro EP do Guerra Eu consegui fazer o MK2, porque literalmente eu saí da base e tinha uns 4 agoromas ali spawnados, tá ligado Então mano, pra que não matar e fazer o MK2 logo, né véi E também mano, eu fiquei shiftando aqui, tá ligado Só fiquei segurando shift, ó, pra formar tudo isso aqui também, ó, de Ki, véi Porque eu quero tentar muito fazer o Super Saiyajin 3 aqui, tá ligado Literalmente, mas aqui rapaziada, mano, eu vim aqui, ó, abriu uns aqui blocks E nossa, véi, começou o lag, começou o lag, mano Olha o delírio dos aqui blocks, olha o delírio desses bichos, véi Mano, começou o lag, é só eu falar, véi É só eu falar, mano, mas aqui, ó, deixa eu vir aqui Tá, agora parece que salgou um pouquinho, mas beleza Deixa eu vir aqui, ó, opa, ender chest Vou usar ender chest, nice, deixa eu vir aqui, ó Vou jogar essa madeira aqui fora que não vou precisar Aí, nice, peguei aqui o ender chest, boa rapaziada Agora sim, mano, deixa eu vir aqui, nice, pegar mais item, mano Porque literalmente, ó, eu quero pelo menos um PVP nesse episódio, mano Se o problema é se eu lagar no PVP, né Literalmente, eu tô com muito medo de lagar no PVP, literalmente, rapaziada Eu tô com muito medo de lagar no PVP, mano Porque literalmente, você sabe que eu sou lagado, tá ligado Opa, opa, pera aí Deixa eu ver isso aqui, ó Mano, já sei, eu vou equipar esse modo aqui mesmo Vou equipar esse modo aqui mesmo, pera aí Vou equipar esse modo, tá ligado Deixa eu pegar aqui o jima, aí, nice Ué, cadê o jima? Aí, peguei o jima, boa Tá, antes de eu abrir tudo isso aqui, deixa eu vir aqui, rapaziada Fazer, ó, eu vou guardar esse jima aqui no baú, nice Esse ferro aqui também que eu vou guardar, velho Porque é a única coisa que eu vou precisar, literalmente É as únicas coisas, velho Cadê pegar esse ferro aqui também? Nice, agora eu vou guardar também, velho Vou guardar também aqui no baú, boa Aqui, nice, rapaziada Ah, real, né, deixa eu vir aqui antes, velho Pra desocupar o espaço no meu inventário Cadê fazer isso daqui, ó Isso daqui, mano Tudo isso aqui de ki-craft Agora eu faço aqui, ó O super saiyajin Tá aqui no meu inventário Ele tá sem ícone, né, mano O super saiyajin 1 E agora acho que o resto é com ki normal, velho Deixa eu ver Ou mega ki Porque eu não consigo fazer mais Deixa eu ver É, com mega ki, velho Que eu tenho que fazer o negócio aqui Mega ki Nice Peguei, olha Eu consigo fazer isso aqui, tá, pô E top, deixa eu fazer isso aqui, inclusive, ó Aqui, nice E fazer isso aqui, boa Tá suave Nossa, mano Até aqueles que adiantou um pouquinho Mas não tanto assim, rapaziada Mas é aqui, ó Deixa eu continuar fazendo aqui, mano Abrando aqui mesmo aqui Bloque daquele jeito, tá ligado? Porque eu quero muito item aqui, rapaziada Eu quero literalmente muito item Opa, espada Deixa eu ver o que tem na espada Deixa eu ver Afiação 2, tá É bem boa até É muito boa até que a espada, rapaziada Até que a espada é bem boa, mano Literalmente até que a espada é bem boa, rapaziada Mas é aqui, ó Deixa eu continuar abrindo Opa Isso aqui eu vou usar Cadê? Picareta, deixa eu ver qual é Fortuna 3 E a minha é Fortuna 3 Numa coisa Só que eu vou usar essa daqui Porque é de netherite Então, é Vou usar essa aqui mesmo Mas aqui Deixa eu jogar essa aqui fora Mais E continuar abrindo aqui, mano Porque, velho Ah, nice, asqueiro Daqui a pouco eu posso queimar o item aqui Opa Isso aqui também vai ser muito bom Mais Armadura de netherite Daquele jeito, tá ligado Aqui, deixa eu jogar essa aqui fora E essa espada aqui também Deixa eu ver qual é É pilhagem Ah, nem vou poder usar Nem vou poder usar, rapaziada Nem vou poder usar Ai, beleza, mano Nem vou poder usar Mas beleza, velho Vai aqui Vamos vir aqui Nice, continua abrindo E, nossa Minera de netherite Boa, isso aqui eu vou precisar Pra fazer armadura de netherite, né, mano Já que eu tenho muito dima no baú E, mano, olha o que eu consigo fazer, rapaziada Preciso de dois irons Cadê? Deixa eu guardar isso aqui no baú Primeiramente Preciso aqui de dois irons E madeira Eu acho que eu Não, não tenho madeira Cadê? Tem madeira aqui, ó Nossa, que dropou aqui Não, aqui, bloco Ok, deixa eu vir aqui Fazer isso daqui, ó E agora eu vim aqui na crafting table E eu faço aqui Uma crafting table de netherite Só que eu não lembro como que faz Cadê? É aqui Ah, é duas barras de ferro Entendi Aqui, eu consigo fazer uma aqui Vou fazer uma aqui, então Agora sim, rapaziada Eu faço aqui a crafting table de netherite Aqui, ó Consigo fazer uma, beleza Consigo fazer quatro, na verdade Só vou fazer uma Porque não tem necessidade de fazer quatro Mas aqui, rapaziada Deixa eu vir aqui, ó Colocar isso aqui, boa E eu tenho minera de netherite Então é só fazer a minha armadura de diamante de netherite, né Daquele jeito Cadê? Deixa eu pegar isso aqui, ó Eu dropei alguma coisa que eu precisava Fora, velho Cadê? Dropei alguma coisa que eu precisava Aqui, ó Isso aqui Isso, boa Agora sim, rapaziada Deixa eu vir aqui, então, ó Vou fazer, então, aqui, ó O que eu vou precisar fazer é outro baú Porque, mano Um já não vai dar conta, tá ligado? Eu vou precisar fazer aqui É outro baú Aqui, ó Daquele jeito Outro baú aqui, ó Nice Esse aqui vai ser literalmente só o baú de armadura, tá ligado? Daquele jeito Só vai ser o baú de armadura isso aqui Aqui, nice Agora eu venho aqui e coloco esse negócio aqui Boa Cadê? Aqui Nossa, velho Eu uso o scroll e escopo o leão, né Aqui, ó Coloco o negócio aqui E coloco as armaduras aqui no baú, tá ligado? Tipo, os minérios, no caso Que eu vou transformar, tipo, em diamante mesmo Tipo, aqui, ó Eu venho aqui, pegar esse diamante Transformar ele aqui em... Esses... Diamante que é normal mesmo Aqui, ó Fazer isso aqui Nice Agora eu guardo isso aqui no baú Boa Inclusive, mano Deixa eu vir aqui, ó Guardar esse negócio aqui Não precisa do baú, velho Eu tenho muita coisa inútil aqui Aqui, ó Isso aqui, por exemplo Essa aqui, por exemplo, também Esse balé que eu vou usar Isso aqui Isso aqui Eu tenho várias coisas aqui, velho No baú Que eu não vou precisar, tá ligado? Mas aqui Deixa eu vir aqui e guardar isso aqui também Isso aqui É isso daqui Isso aqui, por enquanto Tá suave Eu acho que é só isso mesmo Esqueira aqui Eu só preciso de um É suave, rapaziada Agora eu vou vir aqui, ó Fazer isso daqui Boa Nossa, a gente tá perdendo literalmente Muito tempo com a armadura, velho Ah, pera aí Deixa eu jogar isso aqui fora Isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui E agora eu pego o isqueiro aqui E taco fogo nisso tudo aqui, ó Agora eu pego o isqueiro E... Aí, boa Tá suave Tá, agora eu vou vir aqui, ó Fazer mais dima aqui E agora eu faço, literalmente Muita armadura Aqui, tá ligado? Daquele jeito Aqui Mostra um com 59, velho Meu Deus, mano Olha isso aqui, velho Olha isso aqui É o tanto de armadura que a gente vai ter, mano A gente tem literalmente armadura infinita, rapaziada A gente tem literalmente armadura infinita, mano Agora eu venho aqui, ó Faço as botas Olha isso Olha isso, velho Olha isso E vai dar certinho, se vai Vai dar certinho ainda, velho Olha isso, mano Meu Deus do céu, velho Deu literalmente quase certinho Agora eu venho aqui, ó Guardar esses minérios aqui no baú Mas Guardar esse ferro aqui também Que eu não vou usar E agora eu coloco Eu deixo aqui algumas armaduras no meu inventário Que eu não vou usar todas também, né Não vou usar todas as armaduras também, né, velho Não vou usar todas também Eu vou deixar, sei lá Ah, essa de netherite E mais uma aqui no meu inventário Aqui, ó Pronto Acho que eu vou deixar só isso daqui Só isso daqui mesmo Agora eu venho aqui, tá ligado Peguei esse bloco E coloco aqui, ó Boa, rapaziada Agora sim, mano Agora cadê meu minério de netherite Que eu tenho Eu guardei aonde? Será o minério de netherite? Eu não guardei Aqui, ó Vem aqui Nice Agora eu venho aqui Faço barro de netherite E agora eu faço a armadura de netherite, velho Cadê? Agora eu venho aqui, ó Fazer isso daqui Cadê? Minério de netherite Aqui Nice Nice E nice, rapaziada Nice, mano GG Agora eu guardo esse netherite aqui no baú Boa, é isso que a gente vai andar com no inventário, tá ligado? E agora é só formar aqui um pouquinho mais de aqui, velho Agora é só formar um pouquinho mais de aqui, mano Então eu venho aqui, ó Matar esse bicho E, mano, eu não tô tão lagado assim, tá ligado? Eu não tô esperado Então tá bem suave, rapaziada Eu não tô tão lagado assim, mano E, velho, eu queria saber qual o crash do Baryon Porque eu queria... Baryon, não Rikudou Porque eu queria fazer o Rikudou, velho Pra fazer o Baryon Mas pra fazer o Baryon Preciso do Rikudou Vamos matar esses NPC aqui Vou ficar de shift matando eles, rapaziada Então, mano É a hora de a gente formar um pouquinho mais de micro-key, né, velho Pra gente fazer o nosso super-saging Porque eu quero usar muito super-saging em 3 nesse episódio Então, é, vou ficar de shift mesmo aqui, rapaziada Farmando Farmando essas mana aqui, tá ligado? Daquele jeito Porque eu quero muito tentar fazer pelo menos super-saging 2 ou 3 nesse episódio Eu vou tentar fazer o 2, né, mas beleza Então vamos ver aqui, ó Continuar farmando Então eu já volto com vocês Vou ficar de... Literalmente de shift farmando Então vai ser muito lento o farm E lagou aqui o mapa pra mim Mas é... Ah, agora deslagou Mas é isso, rapaziada Beleza, rapaziada Voltei aqui com vocês, mano Literalmente, não tava dando pra farmar, velho Enquanto eu ficava assim, tá ligado? E, mano, olha isso que eu consigo fazer, velho Consigo fazer, literalmente 17 mega-key, velho Literalmente, mano Olha o tanto que eu farmei, tá ligado? Olha o tanto que eu farmei, mano Literalmente, eu tô ficando literalmente assim, ó Tava ficando assim, tá ligado? Assim Literalmente, só ficava parado aqui na minha base Porque, literalmente, não dava pra farmar, mano Enquanto eu tava assim, shift, tá ligado? Era muita coisa pra fazer, rapaziada Mas aqui, ó, o que eu achei, mano No mapa, eu achei um gol, tá ligado? Aproveitei e matei E consegui fazer esse olho gol Ou consegui fazer esse olho gol Mas é que eu deixo guardar esse olho gol aqui no baú, tá ligado? E real, né? Peraí, deixa eu vir aqui, ó Peraí A gente guardar esse negócio aqui no baú Deixa eu vir aqui e pegar tudo isso aqui Pegar tudo isso aqui Eu acho que a gente vai conseguir fazer o modo Ah, tem isso aqui no baú, real, real, né? Tem isso aqui no baú Cadê? Eu vou usar isso aqui também Mano, eu vou guardar todos os chacras no baú, tá ligado? Eu tenho vários aqui também, velho PVP é um, tá, mano? Nossa, PVP tá um, então Ferrou um pouco, rapaziada Mas é que eu vou te fazer isso daqui Nice, fazer isso daqui 7 mega aqui, velho Meu Deus do céu, mano Mas é que, rapaziada Eu vou vir aqui, ó Fazer o Super Saiyajin 2 E, mano, vamos ver Super Saiyajin 3 aí Nossa, mano Cê é louco Agora sim, rapaziada Agora sim Agora eu posso buscar PVP, velho Agora sim eu posso buscar PVP Deixa eu vir aqui Eu guardar isso aqui no baú Meu modo, né? Guardar também aqui Alguns negócios aqui no baú Por exemplo, isso daqui Isso aqui Tudo isso aqui que eu vou guardar no baú, tá ligado? Deixa eu deixar um negócio aqui no baú mesmo Aqui, tudo isso aqui também E agora cadê meu Super Saiyajin 3? Aqui, ó Bem aqui, rapaziada Nice, mano Olha o Super Saiyajin 3, mano E, real, já que eu não gosto de usar totem Eu vou guardar totem aqui nesse baú mesmo E eu preciso fazer um escudo Cadê? Como é o escudo mesmo? Como é o escudo mesmo? Cadê? É dois irons Não, é barra de irons, se não me engano Vou pegar aqui um iron, ó Não, como que é mesmo? É escudo, deixa eu ver É, isso aqui mesmo Já tem tudo Só que eu preciso do iron mesmo Preciso do iron aqui E agora fazer aqui Um escudo aqui pra mim, né, mano? Vou fazer Aproveitar fazer aqui Um, aí, nice Agora guardar isso aqui no baú Isso aqui também E agora a gente vai PVP, velho Essa madeira aqui também, né, velho Isso aqui também E isso aqui também Tá, agora a gente vai Literalmente pro PVP, rapaziada Deixa eu vir aqui Colocar isso aqui no meu inventário Nice Aqui, isso aqui também, ó Isso aqui também, boa E agora eu vou PVP Aqui, né, gente Pra cá, se eu vou morrer E eu vou tentar ir no PVP, tá ligado? Eu vou tentar ir pro PVP, mano Literalmente, eu vou tentar ir pro PVP, rapaziada Aqui, eu tenho um Kratos ali, mano Tenho um Kratos ali Deixa eu ver Que modo que ele tá E aí? Que desliga Nem vou matar, velho Nem vou matar, mano Sei lá, nem compensa muito Nem compensa muito, velho Ah, nossa Tô com dois de chat no meu inventário Pra, poxa Se eu morrer Eu ia dar dois de chat pro inimigo, né, velho Meu Deus do céu Pera aí que eu sou muito burro Pera aí, velho Deixa eu guardar esse de chat aqui no baú Pelo amor de Deus Eu não vou dar dois de chat pro meu inimigo, não Se eu morrer Eu também vou dar dois de chat, não Aqui, nice Guardei Não vou dar nenhum de chat, não, velho Isso é louco, mano Não vou dar nenhum de chat, não, velho Isso é louco, velho Aqui, eu vou matar o drank Isso é louco, mano Cadê? Eu só preciso encontrar alguém, velho Ou, se eu encontrar alguém, né, mano Vai ser muito triste Cadê? Tem alguém ali? Tem alguém ali Deixa eu ver quem é Deixa eu ver quem é Hidro É, o Hidro Eu acho que ele já tá morto Acho que ele já tá morto, velho Eu não sei Eu acho que ele já tá morto, mano Esse pai já tá morto, velho Eu não sei tentar com nenhum modo E pior, mano Que não tem muita pessoa aqui, velho Eu acho Porque a Mariana já terminou o vídeo A Julia também Eu acho que não tem muita pessoa aqui, velho Acho que não tem muita pessoa aqui, mano Cadê? Quem tá aqui? É o Danish e o drank Aqui, ó O drank tá bem aqui, mano Aqui Nice Aqui, nossa Pior que ele dá muito dano Ele dá muito dano Ele dá muito dano E pior que ele dá muito dano, rapaziada Aqui, ó Mas vamos vir aqui Nice Continuar matando ele Aqui ele tá fugindo, ele tá fugindo Aqui ele tá... Ah, ele tá ativando o modo Beleza, ele tá reativando o modo Cadê? Vamos vir aqui Nice Pera aí Aqui, boa Nossa, velho O problema é se ele continuar reativando o modo Se ele continuar reativando o modo Eu vou citar o PVP, velho Porque reativar o modo é literalmente muito lixo, mano Aqui, ó Nice Nice Ah, o Breno tá aqui, beleza O Breno agora Agora o Breno Cadê? Aqui, beleza Cadê? Aqui, nice Pera, deixa eu vir aqui, ó Aqui, beleza Vou ter que reativar o modo, aí Porque eu perdi várias lidas com o Dunning Tipo... Aqui, nice Boa Aqui Nossa, velho Agora eu não consigo dar dano nele Ele também reativou, eu acho É, ele também reativou Muito provável Muito provável que ele ativou Aqui, ó Quebrou a armadura dele, pelo menos Aqui, nice Quebrou a armadura dele Aqui, boa Quebrou a armadura dele Sim Acho que agora a gente consegue matar, velho Acho que agora a gente consegue matar, mano Ué, a gente não dá dano nele? Ué, a gente não dá dano nele, velho Ué, como assim, mano? Ó, ele não tomou dano Agora sim tomou Agora sim tomou Agora sim tomou Olha isso, mas olha isso Ele não toma dano É muito difícil acertar ele Só acertar ele no crit, velho Aqui, agora sim Nossa, ele toma dano muito raramente Exatamente quando quer Aqui, agora sim Aê, boa Matei o Breno Nice Agora sim, mano Agora sim, velho GG GG, mano Matei o Breno e o Drank Agora sim, velho Agora sim Agora eu consigo guardar o modo do Drank no baú E o do Breno também Agora só tomar cuidado com ele Porque eu não quero ver ele aqui, não, velho Eu não quero ver ele aqui, não Então, né, velho Tem que tomar muito cuidado, mano Peguei o modo dos dois Só sabe Deixa eu vir aqui, então, ó Cadê o Dunnett Ah, o Breno aqui Beleza Ó, o Breno aqui, velho Cadê? Tem um D-Shashman aqui Eu não vou mostrar o meu baú, tá ligado? Então vou guardar o modo dele aqui, ó Bem aqui, mano Aqui, cadê? Tirar isso aqui Que eu não quiser Guardar o modo dos dois aqui Mas é isso, rapaziada Mano, eu matei o Drank e o Breno, tá ligado? Nesse vídeo Mano, Super Saiyan 3 é muito afeio, tá ligado? Muito afeio mesmo Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like se você gostou E é isso, rapaziada Beijo, um abraço E fui!